O que é a Língua Chinesa? O ano que vem eles vão ter um projeto de difusão da língua chinesa. Já entrou em contato com a gente para fazer uma parceria com esse trabalho. O livro junto com a universidade que ensina a língua. Então vai ser muito importante. E hoje aqui, nós além da exposição que foi pintada pelo autor, pelo Tai, nós temos a exposição dos ideogramas junto com pintura. É um trabalho bem interessante do professor Tai. Nós vamos ter também uma palestra dele que vai explicar os ideogramas e dar uma introdução sobre o livro. Então nós vamos iniciar agora com a Ana Lu, que vai contar uma história tradicional chinesa, que alguns de vocês devem conhecer, os chineses presentes. Mas é uma história muito interessante com a sabedoria taoísta. tem alguns aforismos. Então vou passar a palavra a ela e na sequência o Tai vai dar a palestra. Então uma boa noite e bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, é uma honra aqui contar para os chineses um conto chinês. Vamos ver se eu dou conta aqui do recado. Os contos que eu vou contar, na verdade eu vou contar a vida desse livro, chegou nas minhas mãos através do próprio Edson. Chama-se A História de Dabu, o antigo sábio chinês que foi o avesso de Buda. Então eu vou contar um pouquinho a vida deste sábio chinês e depois um conto de sabedoria deste sábio. E é uma história bastante interessante, diferente, eu não conhecia esse personagem e eu acho que vocês vão gostar. Então vamos lá. Eu vou abrir. Eu vou pontuar toda a nossa história com alguns aforismos que o próprio Dabu escreveu. Então à medida que eu for narrando, eu vou, a Marina que é a minha assistente, vai entregando ao acaso quem quiser se candidatar para ler um aforismo que vai ilustrando um pouquinho as passagens da vida deste sábio. Ouve, amigo, esta minha confidência. Abri o livro santo inúmeras vezes, mas nunca sem sentir um arrepio ligeiro, uma inquietação discreta, assim quase imperceptível. Sentiste o mesmo também? Dabu nasceu no terceiro século, antes do grande Ming, na província distante e isolada de Arbin, no extremo leste da China. Ele era filho de um guru aceta e sempre seguiu seu pai em busca da luz primordial. Dabu adorava a sua herança budista pela sua magnanimidade e pela sua simplicidade. Ele chegou a passar fome para poder sublimar as necessidades do corpo. Ele afastou-se das mulheres fáceis por saber que a lacívia pode levar o homem à perdição. Vestia-se com trapos para valorizar o seu eu interior e desprezar a ostentação. Em sua trajetória, ele acabou percorrendo um caminho inverso ao de Siddhartha Gautama do Buda. Buda nasceu na Índia e seus ensinamentos acabaram sendo acolhidos no Japão e na China. Dabu nasceu na China, caminhou, atravessou todo o meio da Ásia e foi morrer idoso na Índia, saciado de dias. E ele, além dessa trajetória geográfica inversa, ele também começou, desenvolveu, fundou uma filosofia também oposta à filosofia do Buda. E essa filosofia começou a ser desenvolvida exatamente no dia em que o seu pai faleceu. Vamos dar para a nossa fotógrafa ali. Lê para a gente. É em nome de subir-se a vida para mais como temos algo pelo qual adaríamos totalmente. Assim, Dabu descreve este momento em que seu pai faleceu e que ele começou a repensar algumas questões da vida. Nascido num lar a seta, instruíram-me a buscar a verdade primordial dentro de mim. Foi o que fiz por muitos anos. Meu pai querido ensinou-me princípios profundos. Dizia, entretanto, que buscar a Deus era um erro. Prova disso, falava, era olhar os sistemas religiosos com seus vícios, mendicância, soberba, virulência, belicosidade, além de se deixarem instrumentalizar pelos governos. Segundo ele, a falha era a construção da fé como instituição. A luz, ele dizia, virá de dentro quando o homem se contemplar sem cobiça. A ideia de Deus e deuses é o fermento gerador de toda a miséria que se produz. Assim, meu pai me ensinava. Tudo me parecia tão certo. Até que um dia, lembro-me bem, rompi com a escolástica, em parte porque observei o culto dado a Siddhartha e como ao seu redor formavam-se rituais que nada tinham a ver com a mensagem inicial e que mostravam, mais do que o paradoxo religioso, apontavam-me a necessidade humana de culto. Haveria um modo de saciar essa necessidade sem ceder à maledicência clerical? Comecei a imaginar que sim. Quando meu pai se foi, fechei-lhe os olhos, afaguei suas mãos uma última vez. Consolei minha mãe até onde é possível se consolar quem perde um amor. Naquela tarde, voltando do seu funeral, desci devagar a colina de Suang, o sol se despedindo. Ali, na província de Kim Fu, assisti naquela tardinha o mais belo pôr do sol de que me lembro. Não sei se pela dor, pela solidão talvez, talvez pelo pesar, dei-me conta pela primeira vez na vida que algo maior me rodeava. Posso parecer tolo, contudo, sentia que a sabedoria me cercava, bem como a tudo que eu via. Entendi, então, que a natureza traz as principais lições e que, diferentemente do que o iluminado dizia, havia grande lucro em se olhar para fora de si. O sol, o céu, as plantas, tudo nos ensina tanto. Meu Deus, quão eloquente é o universo! Ao mesmo tempo, fui me dando conta de vários preceitos valiosos que meu pai dizia e que desabrochavam no meu entendimento como verdades ponderadas. Então, se eu ainda podia aprender de meu pai, agora invisível, assombrei-me com a seguinte questão. E se houver também um Deus maior, sendo como que um terno protetor? E se ele tiver deixado suas máximas ocultas na natureza, competindo a nós decifrá-las? Quão ansioso estaria, então, em se nos revelar? Quanto tempo perdemos até aqui por ignorá-lo? Tudo isso me veio ao espírito depois de despedir-me de meu pai. Nesta noite, um céu límpido esbanjando estrelas forçou-me a observar e a interrogar os astros abobalhado. entendi que, por mais justo que seja apresentar ao céu nossas dúvidas e inquietações, compete ao humano também responder-lhe o que fará com sua vida e quanto de bem cada um de nós deixará aqui. A expansão nos cobra cobiça. Entendi que era chegada a hora de responder as estrelas. assim foi que, perdendo meu pai, dei-me conta da obrigação que tinha sobre meus ombros doravante, iniciar a longa jornada em busca do pai ausente. Vamos, então, ouvir dois aforismos que eu acho que ilustram bem este momento em que Dabu começa a pensar sobre todas essas questões. quem vai ler para a gente? Lê? Lê para a gente? O som fez umas folhas e o doce caiu das esponhas. Quem jamais se cansou dessa questão? E os erros de sinalização. Quando um dia pedia a Deus um sinal de si, lava a torre de seu palácio, ele ao menos nos olhava de vez em quando, levantei do sol e na madrugada e a noite estrelada gritou e respondeu. Pois é. Pois então, a revolta de Dabu caracteriza-se exatamente por isso. Ele começa a pensar na existência de um engenheiro maior, um deus dos deuses, a que os homens deveriam procurar em busca do seu caráter e da sua retidão. E assim, ele parte em peregrinação para tentar encontrar respostas para as suas perguntas. E ele vai sempre acompanhado de seu discípulo, Lau Sozin, que era um homem com um certo grau de demência e que achava tudo lindo, estava sempre a sorrir. Mais um aforismo para o início. Vai para lá, para o cantinho de Lau. Edson, lê-se para a gente. Este é o início, então, das viagens, das caminhadas de Dabu e de seu discípulo. um avião que para que se carrega de dúvidas e esperanças. Dabu nunca pensou em ser o mestre espiritual de ninguém. que para o fim. E aí